No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma escrivaninha a estética que teremos várias dicas pra você fazer do lado daí. Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Bia Winston e bem-vindas ao meu canal. Eu trouxe várias dicas de decoração pra você fazer do lado daí e também teremos um DIY neste vídeo, então fica comigo até o final. Se você já gostou do título desse vídeo, corre se inscrever aqui embaixo, deixar muito seu like. Bora lá pro vídeo! Primeira coisa que eu faço é olhar no Pinterest várias inspirações, várias ideias. Eu vou deixar o link do meu Pinterest aqui embaixo. Corre lá porque eu tenho uma pasta exclusiva só com ideias de escrivaninhas a estética. E a ideia aqui não é copiar exatamente o que tá no Pinterest, sim se inspirar. Então, por exemplo, eu vi um lixinho rose gold e eu tive a brilhante ideia de pintar o meu lixinho rose gold. Eu acho que vai ficar lindo aqui na minha escrivaninha. Então, bora lá pintar. Ele era laranja, não tinha nada a ver com o meu quarto. E eu peguei a minha tinta, eu vou deixar o nome aqui embaixo na descrição. Eu gosto de usar com uma luva e eu pinto tudo que eu tenho aqui no meu quarto. Acho que o lixinho era a última coisa que faltava pintar de rose gold. E eu vou deixar secando aqui e no final do vídeo eu mostro o resultado dela pra vocês. E eu tirei tudo de dentro dos meus nichos, todas as canetinhas, porque eu vou deixar aqui só o que eu uso todos os dias. O resto eu vou guardar. Como o meu aesthetic vai ser em tons pastéis, eu vou deixar os meus marcateços da Estabilo e da Faber decorando nessa caixinha de acrílico. Gente, eu amo demais acrílico. Passa pro meu merchan. Esses marcateços estão disponíveis lá na minha lojinha. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu amo demais decorar com xícaras. Essa daqui tá até quebradinha, mas não tem problema nenhum pra deixar os meus marcateços, canetinhas. Então fica a dica, eu tenho essas duas, tanto uma rosê quanto uma amarela. E eu amo utilizar xícaras pra decorar. Vou colocar apenas as coisas que eu uso todos os dias. Essa xícara não tinha nada a ver com o meu cantinho. E eu resolvi pintar ela com a mesma tinta em spray que eu pintei o lixinho. Então fica a dica pra você pintar tudo do lado daí. O meu copinho do Starbucks, é claro que ele iria pro meu cantinho. A Candy Machine é a cara de algo Aesthetic. Lembrando que eu já ensinei a fazer ela aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma dica super Aesthetic pra você fazer do lado daí. É tirar água do seu copo e colocar numa garrafinha. Essa garrafinha é da Imaginário, mas hoje em dia qualquer lugar que você for tem essas garrafinhas que são super Aesthetics e super fofas pra você utilizar do lado daí. Coloquei meu planner embaixo dos marca-textos, eu acho que assim fica super bonitinho. E eu resolvi colocar as minhas wash tapes dentro da minha xícara, porque eu achei que ficou uma graça desse jeito. E eu tentei combinar as cores, então como eu vi que esse potinho combinava com a Candy Machine, eu resolvi colocar ele também. Eu já ensinei aqui no canal como fazer ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Um lugar Aesthetic tem que ter muita luz. Então eu coloquei essa minha luminária que eu já ensinei aqui no canal como fazer. O link também vai estar aqui embaixo na descrição. E os cadernos eu deixei ali embaixo. Eu também achei que ficou super fofo deixar eles assim à amostra. E essa parede não tava nada Aesthetic. Eu tirei o logo da lojinha. E nós temos várias opções pra fazer aqui. A primeira opção é colocar esse mural aramado que eu também pintei com a tinta rose gold. Mas o ideal seria pregar dois pregos e colocar ele na parede e não encostado na minha escrivaninha. A segunda ideia seria fazer uma Aesthetic Wall, que seria colocar várias imagens que combinam entre si na minha parede. Eu já fiz essa ideia aqui no canal, decorando o meu quarto de uma forma Aesthetic. O link também vai estar aqui embaixo na descrição. E nessa forma é só você colar com um durex na sua parede. E vamos pra nossa terceira ideia, que é fazer um mini varal com barbante. E eu vou prender nos meus nichos. Mas você pode fazer um furinho na sua parede e prender a lã. E pra colocar as imagens, eu utilizei tanto o clips quanto os binders. Eu achei que ficou melhor os binders, porque o clips acaba escorregando. Então você teria que dar um nozinho no próprio clips pra ele não escorregar. Mas também super funciona e daí vai do que você tem do lado daí. Eu achei que ficou super fofo e dá pra você colocar várias imagens na sua parede. Pelas inspirações que eu peguei no Pinterest, tinha que ter plantas. Muitas plantas. Então eu peguei esses três vasinhos e vamos colocar aqui no meio. Vamos decorar o meu cantinho Aesthetic. Tava faltando alguma coisa ainda e eu lembrei o que era. Luz. Muitas luzes. Um cantinho Aesthetic tem que ter luz e luz colorida. Eu já dei a dica dessas luzes pra vocês. São luzes de LED super legais. Tanto pra você gravar vídeo, tirar uma foto super diferente. Como pra decorar o seu cantinho. Bora acender a luminária, que deixa um charme também super especial dentro do nicho. E não teve jeito. Eu vou ter que tirar esse telefone porque eu não achei que combinou muito com o meu cantinho Aesthetic. Ele tá mais pro rosa, pro verde. Então eu decidi colocar essa minha plantinha em cima. Eu achei que ficou muito melhor do que o telefone por causa da cor e assim combinou muito mais com o cantinho. Coloquei mais uns detalhes em rose gold. Esse também eu pintei com tinta em spray. E o meu lixinho ficou assim. Eu tô muito apaixonada por ele. Eu não achava que ia ficar tão bonito como ficou. Eu achei que ele ficou perfeito. E vai dar uma outra cara pro meu cantinho. Porque o laranja não tava dando. E uma mufada não podia faltar. Eu achei que ela deu um toque todo especial no cantinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Aesthetic. Também clica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dele. E até a próxima. Tchau!